É isso aí, agora vamos para a cozinha, vamos aproveitar que a semana está começando para a gente fazer uma receita deliciosa. Bom dia! Que prazer enorme estar recebendo vocês aqui no programa. Prazer é enorme. Chefe, bom dia! Bom dia! Ô, coisa gostosa! A gente vai começar a semana aprendendo uma receita deliciosa, né? O que você trouxe para a gente? A gente trouxe um nhoque de macaxeira com camarão, né? Diferente daquele nosso de batata, né? A gente vai, a gente trouxe um de macaxeira, um molhinho de muqueca, né? Uhum. Camarãozinho. O molhinho de muqueca, ele é um molho bem gostoso, ele tem um gostinho de vatapá. De vatapá, né? E combina muito com a macaxeira, né? Demais, combina muito. E não deixa de ser macaxeira, é... Nordestinos. Nordestinos, que faz jus ao nome do nosso restaurante, Nordestinos. É verdade, e a gente já vai aprender essa receita, o Ítalo vai colocar aí na tela. Os ingredientes desse nhoque de macaxeira com camarão, gente, uma delícia. É um dos nossos pratos executivos do restaurante. É um dos preferidos, né? Eu gosto muito de nhoque. Eu confesso para vocês que eu nunca comi nhoque de macaxeira. Vou comer hoje, vou aproveitar já hoje para poder sentir esse gostinho. Porque, gente, nhoque é muito bom. E aí, o que você vai precisar para você fazer essa delícia? 130 gramas de nhoque. Hoje em dia, você já tem aí também, assim, a possibilidade, né? De você ter a massa pronta. De repente, você está aí, Carlinha, eu na minha casa, eu não tenho esse nhoque de macaxeira. Não sei fazer, porque o processo é mais difícil de fazer o nhoque, né? Mas aí você pode comprar de batata, não tem nada, né, chefe? Essa é uma opção lá deles, tá, gente? Mas se você quiser reproduzir essa receita, você pode fazer tanto com a macaxeira, quanto com a batata também. 50 gramas de filé de camarão, 200 gramas de molho de muqueca, 100 gramas de farofa cítrica, 200 ml de azeite, 2 gramas de alho e 3 gramas de raspa de limão. E aí, Eli, eu vou dizer uma coisa para vocês, chefe é chefe, né? Sempre tem que ter essas coisinhas diferenciadas para dar aquele toque final de chefe, né? Então, bora lá, né? Bora lá. Bora lá fazer. Obrigado. Ó, para você que viaja muito de avião e que quer tirar dúvidas, daqui a pouquinho eu vou conversar com a Elayne Graciano, ela é advogada. E a gente vai tirar dúvidas, inclusive dos passageiros, né? De os direitos que os passageiros têm. Então, essas legislações, elas nos protegem quando estamos voando. Então, se você tem dúvidas e aí você quer tirar essas dúvidas, você já pode começar a mandar mensagens aqui para a gente. É no nosso 99411-7777. Participar, interagir e já deixar a mensagem aqui para a Elayne poder responder ao vivo no nosso revista Meio Norte, tá? Então, é bem interessante ter você aí na sua participação do outro lado da telinha. Enquanto a gente está arrumando aqui o fogão para a gente começar a nossa receita, deixa eu falar de saúde quality para você. Pare de ficar. Feita do dia, gente. Um nhoque. Ai, com o molho de camarão. Uma delícia. Hum, gente, pense que o cheirinho aqui está bom demais, ó. Nhoque de macaxeira com camarão. E o chefe, ele já está montando aqui o prato. Para quem está assistindo o programa, está ligando agora, chefe? Explica para a gente como é que você fez essa delícia, hein? Aqui a gente puxou no alho, na cebola e no azeite os camarões, né? Em seguida a gente adicionou molho de coco, né? Entender. Sim. E os temperos, pimentões, cebola. Olha que prato lindo, gente, ó. Essa aqui é uma farofinha já... Isso, isso é uma farofinha cítrica. Ela é puxadinha também na manteiga e com raspas de laranja. Ai, gente. Ela é de farinha pão. O camarão, tem que ser um camarão, né? É, tem que ser um camarão. Lá o camarão é desse jeito, lá tudo é do bom, viu, gente? Tudo é bom, ótimo, delicioso, muito gostoso. Olha aí, ó. Esse nhoque você faz com a macaxeira, cozinhando a macaxeira, né? E aí... Cozinha a macaxeira, faz o nhoque, bem mesmo temperadinho, com o nosso... Sem muito tempero, assim, é o nosso tempero, ele é... Costumo dizer que o nosso tempero é um tempero que ele... Se seja o sabor do próprio produto, entendeu? Sim, sim. E aí a gente faz a farofa cítrica, que é de farinha pão, com raspas de limão siciliano. Aí, assim, é um prato bem simples, mas chique e gostoso. Gostoso, é um dos mais pedidos que você estava me dizendo, né? Um dos mais pedidos, isso. Aí, assim, hoje eu quero dizer para vocês que é o nosso prato executivo. Sim. Entendeu? Inclusive você tem uma entrada... É, eu tenho a entradinha, só que a entradinha eu apresento para vocês depois. Aí, mas eu tenho aqui a sobremesa. Ah, tá. Quer dizer, então o executivo é assim, entrada, prato principal e... Ou sobremesa. Ou sobremesa. Quer dizer, é verdade, o prato executivo a gente escolhe, né? É. Ou você quer uma entrada ou você quer uma sobremesa. Isso. Mas, geralmente, as pessoas preferem o quê? A sobremesa, né? Ou não? Depende. Varia aonde. Depende. Até porque o nosso cardápio executivo, ele é um cardápio bem diferenciado. Ele é... São pratos exóticos, assim, que tipo, a gente tem um... É o... O escondidinho de cordeiro, que é bem suculento, que é diferente. Todo mundo faz escondidinho de carne de sol, a gente fez o escondidinho de cordeiro. Entendi. Então, é igual, por exemplo, o nhoque. Geralmente, todo mundo já tem o hábito de comer o nhoque de batata. De batata, gente. Né? Aí, aqui, vocês já mudaram. Isso. Trouxeram mesmo pra nossa regionalidade. Isso. E a gente trouxe uma versão também, que ele não é tão ensopado. O molho dele é um molho mais reduzido. Eu tô vendo isso. Tanto que ele vai num prato reto. Ele já vai empratado dessa forma. Dessa forma. Né? E o molho realmente não é muito. Ele é bem reduzido, gente. Ó. Vou mostrar aqui, porque geralmente o nhoque a gente já come logo todo, tá? Ó. Ele já vem o pedaço ideal que cabe na boca, né? Mas eu tô fazendo isso aqui só pra você que tá em casa aí, ó. Já sentir essa delícia. A consistência. A macia do nhoque, né? Do nhoque, né? Do nhoque. É muito bom, gente, ó. Olha esse camarão aqui, gente, ó. Camarão grande. Essa é a farofa cítrica. É lindo. Olha isso ali na tela, olha. Que lindo. Essa aqui é uma farofa... De panco. De farinha panco, né? Bem cítrica. Com raspa de limão. Com raspa de laranja. Com raspa de laranja. Isso. Tudo que tem um saborzinho de cítrico, eu gosto. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente, ó. E ela é crocante. Pra deixar vocês aí de casa com água na boca. O Ítalo de João tá aqui no ponto, né? Guarda pra mim, Carla. Já guarda o meu. O Ítalo é nosso cliente, já conhece a maioria dos nossos pratos. Ele só vive lá, que eu sei. E, Carla, a gente também temos, por exemplo, a entrada... Nossa entradinha, né? Nossa sobremesa. Quero dizer que é pra quem tem problema de... É zero lactose. Que delícia, que delícia. E ela é zero lactose. E ela é de tapioca, farinha de tapioca. Que é uma delícia. Com creme de manga. É uma manga caramelizada. Uma manga caramelizada com... Com açúcar mascavo. Nossa, que delícia. É bem light aí, pra quem gosta de... Eita, Chef, mas tá bom. Tá bom. Nossa, tem uma menina ali, sabe? Uma garota micarina, a Bárbara? Que ela tá só com água na boca, né, Bárbara? Tá gostoso, não tá? Como não. É sempre... Aquela água na boca, quando eu entro aqui no estúdio, aquele cheiro... E... Micarina, né? Nossa, passa um filme na nossa cabeça, né? Demais. É bom demais. A gente tem muita história. Muito. Micarina é Terezinha. Micarina é Micarina. Chefe, obrigada pela participação do programa. Obrigada, meu amor. Volta sempre. Se você ficou com água na boca, não fica não. Vai lá e já confere essa delícia que a gente apresentou aqui hoje, tá? Bom dia. Fica com Deus, gente. Beijo. Que delícia, que delícia. Meio Norte. Micarina Meio Norte. Que esse amor Não possa mais ficar Não possa mais ficar Não possa mais ficar Obrigado.